Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal, começando mais um Diário da Noiva E eu tô muito feliz de estar aqui de novo Gente, tá chegando, vocês estão ligados? Tá chegando? Cada vez que eu posto um vídeo aqui de Diário da Noiva, tá mais perto ainda do grande dia Não me diga E eu vim trazer hoje algumas coisas que chegaram do casamento e ainda não mostrei pra vocês Que é o convite dos convidados Ai gente, ficou muito lindo o convite Eu vou começar pelo convite, que eu tô cheia de caixa aqui, ó Que são outras coisas que chegaram também que eu quero mostrar pra vocês A gente vai começar pelo convite? Pode ser? Pode ficar! Ó, tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu adquiri na plataforma Elo 7 Casamentos Que é quem tá me ajudando com todos esses detalhes do casamento Eles tão sendo maravilhosos, gente Você compra tudo online, chega tudo perfeito, tudo maravilhoso E essa plataforma você pode, tudo que você escolher, você pode fazer do jeito que você quiser Personalizado do seu jeitinho, sabe? Isso que eu acho mais legal Então fica super com a cara dos noivos, né? Então vamos começar o meu convite do casamento Tchan, 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 tchan Veio até no saquinho Deixa eu pegar o que eu vou tirar do saquinho Que é como a pessoa vai receber assim, ó Me enganquei! Ai! Eu tô ansiosa Esse aqui é o convite do meu casamento, gente Que são os convidados que vão receber, óbvio o convite É baroço Convidados muito bom, não é mesmo? Ô, parabéns, hein? Se você não me segue, é arroba Yasmin Castilho Tá? Porque lá eu já postei o convite Já mostrei pra vocês nos stories Antes daqui Então já me segue lá também, tá bom? E aqui é mais detalhado A gente mostra coisa mais detalhada Então se você chegou aqui agora Se inscreve no canal, more Já se inscreve no canal Porque tá bem legal E vai rolar muita coisa do casamento ainda Então se inscrever aqui no canal Vai ver muita coisa, hein? Bora! Então esse aqui é o convite Toda a minha arte do casamento Ela é com flores Meio rosê Meio roxa Assim, verão, sabe? E aí é um verde também E aí eu quis fazer o convite No verde Só que foi esse tomzinho de verde aqui Atrás a gente escreveu de caneta O nome de cada um E aí na frente, gente Ele ficou assim, ó Com o alto relevo meu e do Lucas Ó, o alto relevo Y e L Aqui o lacre de cera E aí a gente não fez o convite normal Que é aquele retângulo, né? Tipo, quadrado assim A gente quis fazer Como se você olhasse pelo celular Sabe quando você olha o celular? Você olha assim Quando você abre um convite Você olha ele assim Você não olha ele assim Então a gente quis fazer Ele estilo celular Na vertical Que tá na moda E tal, tal, tal Ó, os convites todos, gente Foram na plataforma Ela os sete casamentos Mas o fornecedor Foi o Prisma Convites Eu vou deixar o arroba deles Aqui pra vocês Que é Prisma Underline Convites Eles mandaram até uma cartinha Com muito amor Sobre os convites Que fizeram com muito amor também, tá? Então o convite Ele é assim Aí, pra não estragar o lacre de cera A gente abre assim, ó E aí, quando você abre o convite Aqui dentro Tá toda a identidade visual Do nosso casamento Que são essas cores E essas flores, né? E aí, então A gente quis fazer ele todo Simples Sem nada Então ele é bem Bem simples Bem, como é que fala? Clean E aí, quando você abre Que vem a cor Olha que lindo que ele ficou, gente Aí tem as flores do casamento E aí você tira o convite Daqui de dentro Que é de acrílico Olha que demais Aí você tira o convite Daqui de dentro E faz assim pra ler, ó Coloca ele atrás do convite E aí a gente fez ele Todo no acrílico Olha que lindo É uma placa de acrílico, ó Ele é assim E aí tá com todas as informações A gente colocou a frase Assim já não são dois Mas uma só carne Portanto não separe o homem O que Deus uniu Que é uma passagem da Bíblia Que a gente ama muito Com a benção de Deus E seus pais Yasmin e Lucas Convido para o seu casamento A realizar-se E aí tá todas as informações aqui Então esse é o nosso convite, gente Eu tô tão feliz A Prisma Convites Arrasou demais Inclusive Ia ser de uma outra forma O convite Quem me deu a ideia Foi o pessoal da Prisma E se falaram Iasa, vamos fazer assim Porque vai ficar diferente Vai ficar muito legal Então vou deixar o arroba deles aqui Você encontra eles na plataforma Elo7 Casamente Tenho certeza que vocês vão amar E vocês podem fazer do jeitinho de vocês Então esse aqui é o meu convite Olha que lindo Bate um print E agora então vou colocar Algumas imagens De convites aqui Para vocês verem Ai gente, sério Eu tô tão feliz com meus convites Agora a gente vai começar a entregar Para o pessoal E eu tô ansiosa demais Sério, muito obrigada Prisma Convites Vocês foram perfeitos Em tudo que vocês fizeram Elo7 também Mas não acabou Agora vamos falar De uma coisa que interessa Muita gente Que é o que? Taça pra drink As taças do drink Galera Chegaram aqui em casa Ai Olha que isso A gente pediu Três estilos de taça Só pra vocês entenderem A gente pediu Taça de gin Taça long drink E taça de chope Que é o que vai ter lá no casamento As taças de gin Quem fez Pra mim Foi a cristalon Que é Arroba Cristalon copos Gente, eles são muito perfeitos Tá? Eu pedi tudo transparente Então a taça de gin Ela é transparente Só com o nosso nomezinho aqui Ó Não sei se vai dar pra ver Yasmin e Lucas Com a nossa identidade Então é tudo transparente Ai pra botar a bebida Vai aparecer só o nome Sabe? Acho que vai ficar Vai ficar bem legal E foi a cristalon Que fez Que também foi lá Na plataforma Elo 7 Casamentos Essa taça de gin O Antônio derrubou Tá? Foi bem difícil de quebrar Inclusive Ela é bem grossa É um aclico grosso Sabe? Que é difícil de quebrar É de muita qualidade Então cristalon Cristalon copos Muito obrigada Fizeram nossas taças de gin Também temos Ui meu pai eterno Oxi Também temos Nossos copos Long drink Ó Os nossos copos Long drink Também são bem parecidos Com a nossa taça de gin É transparente E só com a nossa inicial Ó Nossa inicial não Nosso nome Yasmin e Lucas Quem fez Foi a personalizar É Que também você encontra Lá no site Da Elo 7 Casamentos Na plataforma Elo 7 Casamentos Então os copos Long drinks Personalizar é E gente Essa aqui é bem grande Uai A gente também mandou fazer Copos De chope Olha que legal Esse copo de chope Gente A gente também pediu pra fazer Tá o nosso nome Lucas Yasmin E aqui atrás Gente É o mais legal E tá Tem um termômetro E aí tá escrito Risada solta Momento intelectual Amo todo mundo Sou rica e choradeira E enche novamente Eu vou colocar Os detalhezinhos aqui Pra vocês Pera aí Ó E quem fez os meus copos De chope Foi personaliza Copos e brindes Também Na plataforma Delos 7 Casamentos Essa então Foi mais uma atualização Das coisas do casamento Quis mostrar pra vocês Os convites Um pouco dos copos Que chegaram Tem mais um pouco De coisa lá em cima Mas aí eu vou deixar Que é uma outra coisa Lá do casamento Vou deixar separadinha A gente faz em outro vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau